Finalmente temos um novo update em Diablo Immortal e esse é dos grandes, com uma nova área, novas maneiras de se conseguir lendários, novos eventos e um aviso importante depois do break. E aí galera, eu adoro uma cena na área, aquele que estava jogando outros diablos, mas vai voltar pro diablinho. E antes que você trave a sua conta, você precisa ver o que eu vou te falar. Durante os últimos updates foram trazidos novos recursos pra você melhorar os seus upgrades, ou seja, pra você fazer o upgrade dos seus itens lendários e de set. Porém, é possível travar a sua conta de upgrades com uma configuração que ela já vem ligada por padrão. Desligue o uso de materiais de nível superior quando você estiver fazendo crafting. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Se você tiver materiais de níveis mais altos pra fazer o upgrade dos seus itens de conjunto, aqueles itens verdes que ficam no seu inventário, o que que ele vai acontecer? Ele vai pegar o material mais forte e vai tentar compensar junto com o material normal. E isso pode acabar com a sua progressão. Por que que eu tô querendo dizer isso? Esse material é finito, a gente tem apenas mais 100 níveis de desafio ali de fendas e depois acabou. Não tem como você conseguir mais e você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer o upgrade de todos os seus conjuntos se você ficar gastando isso com o material de nível baixo. Então tome muito cuidado, desative isso já pra não gastar o material mais raro do jogo no momento. Agradecer a nossa dica que foi dada pelo Solzário no nosso Discord e no vídeo do DM do Diablo Immortal, onde você pode ver o vídeo original na descrição desse vídeo. Dito isso, vamos conferir o que vem aí nessa nova atualização de Diablo Immortal. Estamos aqui no blog post da Blizzard, onde a gente vai ver tudo que vai vir agora nesse novo update de Diablo Immortal. Vamos lá. Começando o novo evento e a nova área, Terror Tide é o nome desse novo update. Nesse novo update a gente tem Storm Point, que é a primeira área pós-lançamento de Diablo Immortal. Essa é uma área muito legal, porque eles já tem uma lore dela. Ela é tipo Alcatraz de Espéria, onde todos os prisioneiros mais violentos ou os prisioneiros políticos eram enviados pra definhar ali, pra falar a verdade, né? E aí o que aconteceu? Os seguidores do Capeta invocaram uma espécie de Cthulhu pro lugar e o lugar tá totalmente desolado, cheio de demônio, prontos pra gente e encher eles de porrada. Uma outra coisa importante é que, devido às festas de final de ano, eles não vão lançar o próximo mini-update em duas semanas, como a gente já tava acostumado, cada duas semanas um novo update. Por quê? Fim de ano, gente. Eles são urgente também, eles precisam de um tempinho. O próximo update vai vir no começo de janeiro. Começando com o... Já começamos bem aqui, vamos falar a verdade. Começando com as novas dificuldades de Tormento 6, 7 e 8. Pra você aí que é mega caracudo e não para de jogar Diablo Immortal nem pra cagar, você agora tem mais três níveis de dificuldades com uma porrada de Paragon pra subir. Lembrando que esses novos níveis de Paragon tem uma maneira diferente de serem desbloqueados, mas a gente vai falar disso logo mais. Também temos novas atividades diárias. O Bounty Chest, ou seja, o servidor de caçadas, agora tem uma chance maior de dropar lendário. O que é bom porque, vou falar a verdade, quantas caçadas eu não terminei e nunca ganhei porcaria nenhuma, né Blizzard? Completando quests de bestiários, vai garantir um item lendário na primeira vez que você fizer. O que também é uma boa pra galera, principalmente pra galera que nem eu que ficou um tempinho fora e precisa voltar e dar uma recarregada nos seus itens lendários. Outra mudança incrível é, completando três dungeons, agora você vai garantir um item de set daquela dungeon. O que é muito bom porque, gente, quanto que a gente não fez de dungeon pra ganhar aquele item de set pra fechar a nossa build e a gente nunca viu eles. Isso daqui é uma mudança extremamente agradável. Óbvio que isso pode acontecer uma vez por dia, ou seja, a cada reset do servidor você pode ganhar garantidamente um item verde. O que já é muito maior do que a gente tinha antes. Agora a gente tem o Below Server Paragon. O que isso quer dizer, gente? Pra galera que é que nem eu, casual, você vai ganhar mais bônus de XP e drops quanto mais pra baixo você tiver. Começando com os níveis de servidor. Todos os servidores agora vão estar no mínimo 320. Aí você vai falar, poxa, mas o meu servidor já passou disso, já tá 390. Fica tranquilo. Os servidores que estão abaixo, que são aqueles servidores que foram adicionados depois do primeiro dia. Quem tá nos servidores do primeiro dia, relaxa, seu servidor não vai mudar nada. Os caras que estão nos servidores mais novinhos vão levar um upgrade pro nível 320. A experiência máxima por start, pra baixo do nível de Paragon do servidor, agora subiu de 400 pra 800%. Que é praticamente quando eles deram o Double XP pra cada grande update deles. Isso daqui é uma parte muito legal também. A chance de receber lendários e set como drop aumentou por 250% para jogadores que estão abaixo do nível do servidor. Quanto mais pra baixo do nível do server você estiver, maior a chance de você receber lendários e maior a chance de você receber itens de conjunto. Achei ótimo isso. Óbvio que quanto mais próximo do nível do servidor você estiver, ou se você estiver até mesmo acima do nível do servidor, isso vai acabar zerando. Ou seja, é mais uma mecânica pra galera que deixou de jogar, voltar a jogar e voltar com tudo. Muito legal, gostei dessa desse update. Temos também três novas árvores de Paragon. Três novas árvores de excelência. Que é Massacre, Brawler e Duelist. Massacre, deve ser Massacre, Brawler deve ser Brigão e Duelista, deve ser Duelista mesmo. Com essas três novas árvores de excelência a gente tem também novas maneiras de desbloqueá-las. Agora ele não é mais por nível de excelência e sim por nível de Tormento. O que isso quer dizer? Você vai precisar chegar no Tormento 6 pra liberar a primeira dessas árvores. Tormento 7 pra segunda e Tormento 8 pra próxima árvore. E isso vai ser feito retroativamente. O que isso quer dizer? Como jogadores mais antigos a gente já tem liberado todas essas árvores de habilidade. Então pra gente não faz diferença. Mas pra quem tá começando agora, você vai ter que ir liberando cada árvore de excelência pra cada nível de Tormento que você for subindo. E eles fizeram isso por quê? Pra poder permitir a galera que tá chegando agora ter uma experiência mais agradável. Pra você chegar num novo nível e ter uma recompensa, vamos dizer assim. Não é recompensa apenas de nível de servidor. É uma recompensa de nível de dificuldade. Eu achei isso legal. Eu acho que isso devia estar aqui desde o começo do jogo. Mas é uma boa que eles estão dando essa mexida nesse sistema. Árvore de Massacre foca em combate com múltiplos inimigos e matar tudo o mais rápido possível e aumentar o contador de combo. Árvore do Brigão, o Brawler, foca em defesas contra inimigos elites. E isso aqui é legal. Enquanto estiver num grupo, isso vai poder ser compartilhado com outros. Ou seja, Rage Groups pode se beneficiar bastante com alguém com essa árvore do Brigão. Estamos falando aí com vocês, senhores cruzados. E Duelista foca em utilizar as skills pra aumentar o bônus de dano que você ganha. Mas você deve evitar receber dano nesse meio tempo. É praticamente perfeito para os nossos amigos, monges e demonhunters. Outra coisa que eles mudaram também é como o X-Death funciona. Essa era aquela skill que fazia você voltar à vida quando você morria. Ela tinha um cooldown de 2 minutos, 120 segundos. Agora ela foi pra 210 segundos. Isso daqui já praticamente inviabiliza aqueles bárbaros imortais que a gente via no PVP. Eles ainda vão ser imortais? Sim. Mas provavelmente com 210 segundos no PVP já é uma vez só. Além disso, tivemos algumas mudanças nos desbloqueios das skills do monge. Mas é a ordem que as skills são desbloqueadas. E alguns buffs ali, porque o monge tá precisando, né gente? Vamos falar a verdade. E também tivemos mais umas mudanças nos itens de conjunto. Mas são mudanças que não vão mudar como o item funciona. Mas podem dar um buff pra alguma build que tá um pouco mais subutilizada ali. E também temos uma nova jornada do herói. A jornada do herói agora vai ser desabilitada pra quem já tinha ela. E vai começar uma nova jornada do herói. Que vai durar agora seis meses pra gente poder galgar os ranks da jornada do herói. A jornada do herói é uma coisa legal, mas não acrescenta nada de novo. São essencialmente alguns desafios que a gente tem que fazer pra conseguir finalmente um frame de avatar. Poxa, cara. Dito isso, a jornada do herói é realmente algo a mais pra gente poder correr atrás. E finalmente na Guerra das Sombras, a gente vai ter um novo sistema de estamina que vai impedir os imortais de saírem correndo atrás de todo sombra que aparecer ali. Você não vai conseguir se movimentar tão bem quanto era antes. E isso serve pra ferrar os imortais, vamos falar a verdade. Só pra isso, gente. Desculpa a sinceridade. Agora, nas dungeons, tem um ferreiro no final de toda a dungeon, o que é bem legal. Elites anciões, ou seja, aqueles elites vermelhos podem aparecer nas dungeons. E lembrando que o primeiro ancião que a gente mata garante um item lendário todo dia. E temos um novo waypoint na Caverna dos Ecos. Tranquilo, né? Tipo, é só um updatezinho básico. Agora a gente começa a parte legal. A nova zona e a nova questline. Stormpoint. Stormpoint é a nova zona, como a gente já tinha falado. E você precisa estar no Tormento 3 e completado a missão Star Sign. Ou seja, você tem que estar no nível 60, você tem que ter terminado a campanha principal. E já ter jogado um bom tempo ali. Essa é uma zona de endgame, vamos dizer assim. Nessa zona, temos uma nova questline. Ou seja, a gente continua a história de Diablo Immortal. 20 novos monstros, novos chefes e mini-chefes. O que eu achei bem legal, porque isso dá uma cara nova pro Diablo Immortal. E vamos falar a verdade, o Diablo Immortal saiu tem 6 meses. A gente já tá tendo novas zonas, novos inimigos e nada de nova classe ainda, né? Sem uratabilidade. Pô, tá difícil, hein? Mas não é só isso que a gente tem nesse update. Vem comigo. E também temos um novo evento de Natal. Não é Natal, é o evento de festas. A Brumaltine. De 14 de dezembro a 4 de janeiro, você pode aproveitar a Brumaltine. E pra todos os grintes de plantão, a gente tem um novo conjunto cosmético. O Graxkin. Eu vou falar a verdade. Dessas skins aqui, eu adorei a do Demon Hunter. Tá muito bacana essa do Demon Hunter aqui. E finalmente temos uma expansão do Infernicário. Agora as raids do Infernicário podem ser feitas solo em qualquer dificuldade. Ou seja, nada mais de ficar esperando juntar 8 pessoas, grupo guerreiro, Jesus e todo mundo pra ir fazer o Infernicário. Pode fazer sozinho, Zequinha. Não precisa se preocupar. A dificuldade de cada Infernicário vai aumentar significativamente pra cada nível de Tormento que você tiver. Ou seja, agora não é mais aquela dificuldade básica do LaSalle ali. Não. LaSalle Tormento 6 deve ser muito mais difícil do que o LaSalle Tormento 1. Para desbloquear as novas dificuldades de Tormento, você precisa matar o chefe do Infernicário correspondente. Isso daqui veio diretamente do Diablo 4, aquele jogo que eu fiquei jogando enquanto não tava jogando o Diablo e Morto. Você pode ver nesse vídeo que tá aparecendo aqui. O que que isso quer dizer? Enquanto você tá subindo de nível e você, poxa, eu quero fazer agora Tormento 2, você precisa ir no chefe do Infernicário correspondente e cacetar o chefe que vai te liberar o Tormento 2. Isso daí é muito legal porque ele permite que você tenha um objetivo claro, que é subir de nível pra ganhar itens melhores e finalmente poder subir o nível de Tormento, mas ele também coloca aquela barreira pra falar, olha, você não tá pronto pra subir. Porque antes o que que acontecia? Você, ah, eu quero testar Inferno 8. Colocava lá Inferno 8 e você ia ser deletado pelos bichos. Porque você ia, não tinha como você ganhar. Porque a sua taxa de combate ia ser muito baixa comparado ao nível dos inimigos ali. E com esse novo update, a gente tem esse portão, vamos dizer assim, pra você saber que você pode passar por aquilo ou que você vai se dar bem na próxima nível de dificuldade. Isso daí eu achei legal. Por mais que seja apenas mais um content gate, é legal porque impede que a pessoa se frustre quando ela subir de nível ali e descobrir que ela não tá pronta praquilo. Também agora temos o demonic remains. Ah, tipo, os restos demoníacos, né? Os restos demoníacos vão dropar depois de cada chefe que você vai matar no Infernicário. Mas apenas dos primeiros cinco por semana. Ou melhor, dos primeiros cinco pra cada reset. Toda segunda e toda quinta tem um reset. Então você vai ganhar, pode juntar até dez restos demoníacos. E agora a gente tem na aba de troféus do Infernicário. A gente também tem vários slots pra gente colocar esses restos demoníacos. E cada um desses itens dá alguns bônus diferentes pra as fendas de desafio. Agora a gente tem vários desses bônus pra gente poder escolher. Isso eu achei bem legal. Outra coisa muito legal aqui, ó. O atributo destes restos demoníacos vão escalar com o nível que você matou aquele boss. O que quer dizer que o LaSalle no Tormento 1 vai te dar um bônus meio meh. Já o LaSalle no Tormento 8 vai te dar um bônus muito melhor. O que já é legal pra você não ficar parado. Falar, ah, eu já matei o LaSalle, não preciso fazer mais. Não, corre atrás de matar o LaSalle em todas pra poder pegar o melhor nível de dificuldade. O melhor nível de restos dele que você conseguir. E aqui eles estão falando como desbloquear os níveis de Tormento. LaSalle libera o nível 1. Vita libera o nível 2. Gorgothra, o nível 3. Belero e Gistur, que liberam o nível 4. E Isilek libera o nível 5. Também temos vários novos chefes pro Infernicário. Isso daqui pra aumentar a dificuldade que a gente tem aqui. Eu achei bem legal que a gente tem vários desses chefes. Não é só mais 3 ali. E a gente vai ver todos eles num próximo vídeo. Fica tranquilo. Também temos 5 novas gemas lendárias. E elas vêm em todas as formas e tamanhos. Vem uma de nível 1. Duas de nível 2. Aquelas que a gente pode craftar fácil, fácil. E duas de nível 5, que demoram um pouco mais pra craftar. Óbvio que a gente vai dar uma conferida em todas essas novas gemas lendárias. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra saber quando que a gente vai dar aquele update na nossa tier list de gemas lendárias. É a tier list que você pode conferir neste exato momento. E outra coisa que tava faltando há muito tempo em Diablo Immortal é o barbeiro. Não tô falando de só um barbeiro. Mas uma maneira da gente trocar o visual do nosso personagem depois que a gente criava. Se você não se lembra, depois que você cria o personagem em Diablo Immortal, você não pode mudar de aparência. E agora a gente tem um novo rosto pra todas as classes do jogo. Ou seja, não achou uma classe que se adequava à sua beleza interior? Tenta a nova. Lembrando que assim como a troca de classe, você recebe um token pra fazer essa troca uma vez a cada sete dias. Então você não vai se enjoar do seu rosto tão cedo. E como todo jogo mobile que foi lançado há um bom tempinho, temos um Recrute Um Amigo. Que é aquele evento onde você pode recrutar os seus amigos pra voltarem a jogar ou começarem a jogar com você. E você vai ganhar um monte de bônus. Dentre estes bônus, a gente tem um monte de brasão lendário. Então de 14 de dezembro até 11 de janeiro, tá valendo o Recrute Um Amigo. E com um novo grande update, também temos um novo passe de batalha. Um novo passe de batalha, tem novas skins pra causar mais dano. E vou falar a verdade, hein? Que skin legal! Olha esse monge, que massa que ele tá. A lua voraz também volta, nenhuma novidade aqui, gente. Vamos falar a verdade. E agora finalmente a gente chegou no território dos jogos celular pra valer. Temos um novo evento. Mas é uma mecânica que já é bem conhecida dos jogadores de jogos mobile. Que é o Lucky Draw. E esse Lucky Draw está ativo com o Phantom Market. O mercado fantasma, o que isso quer dizer? Gente, você pode comprar esses óbulos com os seus orbs eternos. E obviamente é onde você pode gastar dinheiro. O que que acontece? Você tem 10 itens ali que você pode conseguir. Se você conseguir os 10, você ganha o primeiro conjunto de itens de skin que são acessíveis pra todas as suas classes. Ou seja, quando você mudar de classe, aquela skin continua com você. Independente da classe que você tá usando. O que eu achei bem legal. O ruim é que você precisa dar 10 pun. Ou seja, você precisa dar 10 tiros ali pra conseguir essa skin. Primeiro tiro é grátis. É que nem todo traficante faz, gente. Ó, o primeiro é grátis. Primeiro por conta da casa. Então você vai precisar comprar 9 tiros pra conseguir esse conjunto de skins. O que eu acho que até que é bacana. Eu vou ser sincero. Não acho de todo ruim isso daí não. Isso daí é uma maneira de monetizar o jogo que não é como as gemas lendárias. Não afeta a gameplay. Mas deixa o jogo mais dinâmico. Então assim, ah, poxa, eu quero essa skin. Você vai lá e compra as suas orbes e usa o dinheiro daquilo pra dar os seus tiros. Isso é só skin cosmético. Não vai, não te dá um bônus ou uma vantagem no caso, como no caso das gemas lendárias. Isso daqui é só um dropzinho do que vai vir aí em Diablo Immortal. Então, se você tá curioso, dá uma olhada nesse vídeo aqui que você não vai se arrepender. Novamente, eu sou o Radomancer. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Hashtag, beijo me liga.